Eu no verão eu canto lá na praia E no inverno eu caio na farra A minha sogra é muito fofoqueira Lá no meu rancho tá preta a minha barra Ela diz que eu tenho que pegar no pique Tocou-lhe fogo na minha guitarra Mas qualquer dia eu revento a manéia Sai a campo fora espalhando o carro Por viver de trabalho e de cantoria Ela me apeditou de pão e de cigarro A casa que eu moro é da minha sogra e a minha mulher E a dela também está bem a concha e fiquei quietinha Tem mexinha direito ela não tem Morar de sogra quase ninguém gosta Mas eu não posso me mudar também Ela diz que mora e não me deixa nada Vai deixar pra filha tudo que ela tem Seu caso é legal e ela quer birutas A filha é rica eu tô rica também Pra qualquer dia eu dou jeito na velha Até já sei o jeito que eu vou dar Eu vou dizer que não ia em carne é bom Eu já falei com quem morou por lá Eu vou dizer que o diabo é o estrangeiro E é solteiro se quer se casar Lá tudo é rico e ninguém trabalha A gente enriquece assim sem trabalhar E a velha viciosa que se leve a breca Eu enrudo a bruxa até ela se matar Depois de morta pode até pro céu Que eu fico na terra com o dinheiro dela E desde dez anos eu rezo uma missa E no final eu acendo uma vela A esportiva que eu posso ganhar É me livrando dessa pegarela Daí então eu começo a estudar Pra quando eu morrer ver o rádio do dela Já vai pro céu eu largo pra o inferno Que pra mim não tem que me encontrar com ela Eu vou dizer que não tem que me encontrar com ela Eu vou dizer que não tem que me encontrar com ela Eu vou dizer que não tem que me encontrar com ela Eu vou dizer que não tem que me encontrar com ela Eu vou dizer que não tem que me encontrar com ela